No segundo show da noite, Léo Santana foi a Salvador, também na Bahia, para um show particular. Confira os melhores momentos. Mais um ano, mais um ano, me diga, chegou, chegou, chegou. Um, dois, três, um, dois. O dono na porra O dono na porra Sabe por quê? Você me faz bem, eu não consigo... Abre os braços, abre o braço, cantar, vai. Ai, que coisa boa, meu sorrinho à toa, eu sei que boa, de boa, de boa, de boa, você me deixou apaixonadinho, você me deixou apaixonadinho. Não vou deixar o Eckurn Middle, mas você me deixou apaixonado. Vamos, 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 vamos! Ahnante coração, palma. Fala pra mim! 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 Fala pra mim!